Criminosos invadiram um estacionamento em São Paulo. Meu amigo Eleandro Passaia, bom dia pra você. Quantos carros eles conseguiram levar? Oi, grande Zucca, bom ver você aqui também, viu Zucca? Vem cá que eu vou te contar, olha só. Os caras conseguiram levar cinco veículos que estavam no estacionamento. É o mesmo lugar onde os médicos deixam seus veículos, enfermeiros e pacientes de um grande hospital aqui de São Paulo. A polícia foi chamada, três carros já foram recuperados, mas agora tem ronda sendo feita porque faltam dois veículos e a quadrilha. Parte dela ainda está solta, põe no ar. Um carro branco e um outro preto entram no estacionamento. Neles estão sete criminosos, todos armados, usando bonés e máscaras. Uma testemunha contou que tudo aconteceu em apenas 15 minutos. A mesma câmera de segurança flagrou a saída dos assaltantes. Vejam, são um, dois, três, quatro, cinco carros levados. Eles que me envolvam, é porque era pitadado aqui, não sei o quê. Levou o celular e nós todos os manobrimos. A corda do rádio. Os manobristas do estacionamento foram feitos reféns. Olha, foram com a gente no quartinho, para a gente não reagir. Os carros deixados no serviço de valet do hospital eram trazidos para esse estacionamento, que fica do outro lado da avenida. Um dos assaltantes teria entrado primeiro e desligado todo o sistema de monitoramento de câmeras. As vítimas contaram que os carros que foram levados pareciam que já tinham sido escolhidos. Um dos veículos levados é o da Kézia, que estava no hospital para cuidar da internação do marido. Fui pedir o meu carro e não estava. Aí você ficou sabendo? Que invadiram o estacionamento e levaram o carro.